E aí, galerinha, tudo bom com vocês? Aqui é o Falco do Oculto e bora pra mais um vídeo de The Bino Files aqui, Afterboard Plus. E galera, deixa eu ver se tá gravando. Está gravando, ok. Vamos hoje jogar de The Lost pelo modo Grieger, cara. Finalmente vou conseguir jogar o modo Grieger. Faz muito tempo que eu não jogo, porém eu já joguei algumas partitinhas. Já perdi, né? E... Bom, deu ruim, né, velho? Deu ruim. Uh, agora vai, deu bom. Agora deu muito bom, cara. Speed e dano. Finalmente um pouquinho de dano inicial. Isso ajuda bastante a gente a iniciar. E o que eu ia comentar pra vocês é que eu descobri umas coisas. Que o The Lost, ele tem um esqueminha aqui no modo Grieger que facilita bastante a vida dele. Que é você poder pisar nos botões sem levar dano. Ou seja, nossa, ainda começamos com o D20 aqui, velho. Nossa, dá pra gente quebrar o jogo, velho. Dá pra gente quebrar o jogo. Ótimo. Muito bom. Um start realmente o ideal. Retrovision. O que eu tava falando pra vocês, que é esse start aí que você normalmente, tipo, você vai ficar pisando nos botõezinhos e o caramba 4. Mas só que tem um problema de você pisar no botão, que antigamente eu acho que não tinha isso. Mas eu realmente não tenho certeza. Que agora, quando você pisa nos botões, você... E depois você vai continuar a próxima wave, você não ganha dinheiro, cara. Eu acho que eles nerfaram essa estratégia, porque antigamente eu ganhava dinheiro, tenho certeza que eu ganhava. Ganhava, tipo, dinheiro normal. Só que agora, fazendo isso, você pisando no botão todo turno, toda a wave que começar, você perde muito dinheiro, cara. Você, tipo, ganha 3, 9 moedas, às vezes, no máximo. Quando você completa todas as waves. Inclusive até chegar no boss. Apesar de que o boss ele dá sempre 5 moedas, então... Acho que não mudaram isso, não. No boss. Mas realmente foi um nerf absurdo, cara. Que, se eu não me engano, antigamente não tinha isso. E eu não sei quando que é implementar essa questão de quando você tá jogando com The Lost, você pisar nos botões, você não vai ganhar dinheiro na próxima wave. Então, eu posso estar falando merda, né? Às vezes sempre teve isso e eu não sabia. Mas, realmente, foi bem ruim, cara. Foi bem, bem ruim mesmo. Talvez não seja só com The Lost. Talvez seja com todo mundo, que você pisar no botãozinho. E aí, na próxima wave, você não ganha dinheiro, né? Sei lá, pode ser com todo mundo. Não sei, porque faz muito tempo que eu não jogo com os outros personagens no modo grid. Na verdade, faz muito tempo que eu não jogava com ninguém no modo grid, né? Então, por isso que eu tô falando isso pra vocês. Porque pra mim é uma novidade, né? Pra vocês já é normal, então, ok. Ai, droga. Ok, eu acho que eu não perdi o rolimento ainda, né? Porque eu tô brilhando. Mas, às vezes, você é trollado, né, mano? Achando que não perdeu, mas no final perdeu, sim. Ok, eu acho que esse andar eu não vou tentar fazer a quebração do jogo. A menos que tenha uma bateria ali, aí talvez eu faça. Apesar de que eu não tenho chave, né, cara? Preciso de mais chave. O ideal seria ter mais algumas chaves. Pra gente poder fazer direitinho e tal. Ok. A gente pode acabar ganhando chave também, fazendo o break do D20, mas... É sempre arriscado, né, cara? Hum, eu vou acabar morrendo, velho. Puta merda, eu tô falando do break do break. Ai! E pior que tá chovendo aqui na minha cidade, então espero que os trovões... Eu fechei todas as janelas aqui. Todas as janelas, né? Tipo, só tem uma janela no meu quarto. Fechei a porta. Tudo fechadinho pra ver se abafa o som, né? Mas, infelizmente, às vezes, pode ser que o meu microfone acabe captando alguns ruídos, né? Infelizmente, todo vídeo tá assim, né? Tô morando praticamente na cidade das chuvas. Pelo menos nesse início do ano é sempre assim. O que eu não estou reclamando eu gosto, mas pro vídeo acaba não ficando muito legal, né? Mas eu gosto da chuva. Tá, peguei... Preciso pegar mais algumas moedas. Não, vai, eu não vou fazer o break nesse andar, não. Vou fazer no próximo andar. Deixa eu comprar uma chave aqui pra gente comprar o item da sala dourada primeiro. Comprar o item não, pra gente pegar o item da sala dourada. Smartfly. Mais ou menos, mais ou menos, né? Tá, eu preciso... De mais duas moedas. Tá, eu vou pisar no botão aqui do boss, porque eu acho que os dois bosses dão exatamente cinco moedas, então não faz diferença. Eu espero que não faça, né? Se alguém tiver a informação de que faz diferença sim, então me digam aí nos comentários, por favor, porque com certeza isso vai me ajudar. Realmente não sei se faz diferença e eu não quero arriscar, né, velho? Por isso que eu vou simplesmente já pisar logo no botão, pra gente não acabar morrendo de uma zoeira aqui, né? A estratégia cheesy, né, do The Lost, ela é muito boa, cara. Facilita bastante pra você passar as waves, você passa a wave bem safe, né? Mas eu admito que esse nerf no dinheiro talvez faça com que não valha realmente nada a pena você fazer isso, né, cara? Pra dizer o mínimo. Se eu quiser eu posso usar o D20 até com essas cinco moedas aí, o problema de você usar com pouca coisa na sala é que pode ser que não compense. Pode ser que venha, tipo, dois baúzinhos marrom e nos baúzinhos marrom venha duas cartas e é só, entendeu? Ou um trinket bem ruim. E não vale a pena, entendeu? Se vier chave, bomba, aí até vale a pena, né? Porque eram as cinco moedas que você tinha ali que virou uma chave e uma bomba, por exemplo, já deu dez moedas. E aí é bem easy, né, velho? Mas, se você fizer e não vier nada bom, aí você só sai perdendo, né, cara? Aí não é nada legal. Ai, meu Deus. Esses mosquinhos vão acabar me matando, velho. Tem que lembrar que eu tô jogando com o The Lost, né, cara? Acabei de fazer a daily run, que vocês assistiram na sexta-feira. Então, eu tenho que lembrar que eu estou jogando de The Lost. Nossa, pior que tem até um coração aqui pra me ajudar, velho. O ideal seria usar no começo da run pra você ir aproveitando as cargas do item de espaço, né? Que você ia ganhando. Precisava de três moedas pra, pelo menos, uma chave eu poder comprar. Tá, veio uma chave também, ok. Já valeu a pena. E o coração ficou como coração também, então... Tudo bem. Ai, droga, 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 Larry Jr. Desgraçado. Fui desviar pra um lado, mas tinha Larry Jr. lá e acabei encostando nele, né, cara? Tudo bem, a gente vai matar eles bem de boas, não precisa nem me preocupar. Normalmente eles não conseguem me acertar muito mesmo. É só pra ele ficar um pouquinho feliz. Eles não voam, eles não atiram, então... É só ficar em cima da pedra e tentar acertar quando eles estiverem passando. Ok. Ok... Acho que aqui no meio é o melhor lugar pra mim ficar. Eles passam mais aqui no meio do que nos outros locais, né? E a mosquinha ainda consegue acertar eles quando eles vêm muito perto, né? Se ela estiver na posição correta. E ela dá bastante dano, tá? Bastante dano. Ok, aqui a gente pode ficar safe, só matando os Larry Jr. Ele não é um boss muito difícil, mas... Obviamente que eu prefiro não arriscar, né? Acabar levando um dano dele, tipo, de besteira. Ok, a gente já vai matar mais um. E agora posso sair e matar os outros dois que só precisam levar um tirinho cada um. Ou três tiros, né? Sei lá. Ah, por favor, uma Gerra. Não, uma Digas. Que eu poderia ter guardado. E uma Audius. Eu estava com esperança que fosse uma Gerra, mas não era. Uma Gerra teria sido muito bom, cara. Muito bom. Ainda mais que a gente está com o D20. Ok. Matar o monstrinho. Matar esse Corpichu. Olha que desgraçado. Foi. Vamos passar de andar. Pelo menos a gente começou com o Groucho Hormones. É Groucho Hormones ou é o... Eu acho que é o Groucho Hormones, né? Esse item que me dá... Uh, Blood Coat. Interessante. Não é o melhor dos itens, mas sem dúvida nenhuma não é um item ruim. Tá, esse Scizor. Ele é até interessante. A gente pode posicionar nossos corpinhos aqui pra ficar tirando, né? Nossas cabeças, na verdade. Não sei nem se tem como ativar mais de uma cabeça, mas se tiver, daria pra fazer isso, né? Ok, já tem um Rod Rage ali. Acho que o Rod... Não, o Rod Rage é outro. Enfim, não sei, velho. Vou comprar. 1.26 de dano, mais 5.25 de range. Vamos entrar aqui embaixo só pra ver o que tem. Corações. Uma moedinha. Vamos vazar. Tem uma bateria ali em cima, isso é bom. Sem dúvida. Explodir esse bonequinho. Veio um baú. Ótimo. Aumentou minha chance de sala de anjo, né, velho? Que não é nada bom. Mas tudo bem. Tudo bem. Aqui não tem uns itens que eu quero, não. Eu não quero isso, não quero isso. E com certeza não quero isso. Tá. Vamos fazer aqui mesmo. A gente espera carregar o item espaço. Vem aqui e usa aqui, será? Não, acho que não. Acho que eu vou usar aqui mesmo. E ir usando enquanto der. Pra trocar as moedas daqui mesmo. E ir abrindo os baús que forem parecendo. Os baúzinhos que dê pra mim abrir, no caso, né? Que derem pra mim abrir. Porque os baús, eles também contam como item pra ser trocado pelo D20, né? Por isso que é bom você usar enquanto ainda tem baú na sala. Putscarta não é muito bom, né, cara? Justice, interessante. O Chariot. Vou usar minha mosquinha aqui. Ok. Vou eliminar uma galera ali. Eu quero muito pegar minha Aldis. Ai, meu Deus. Isso aqui eu não sei o que é. Uma Bombuzord aqui. Ok, quero pegar minha Aldis. Ok, peguei a Aldis. Não perdi meu rolimento ainda, se Deus quiser, né? Porque eu estou brilhando. Mas, às vezes, isso aí me trola. Porque eu acho que não perdi, mas perdi sim. Ok. Vamos cuidar com essas mosquinhas. Ai, meu Deus. Ai, perdi o rolimento. Calma. Vou pisar aqui. Eu quero me manter vivo, né, velho? Por mais que eu poderia usar minha Aldis. Eu acho que eu não quero desperdiçar minha Aldis agora, nesse momento que eu não estou tão crítico assim, né? Afinal de contas, eu posso simplesmente ir ali e pisar no botãozinho. Uh, eu não vi o tiro do cara. Ok. O tiro do Blood Coach vai muito mais longe, né, cara? Incrível. Ok, tomar cuidado com esse maluco. Ele spawna esses bichinhos. Esses bichinhos, eles são bem chatos. Ok. Deixa eu ir aqui em cima só para recuperar o rolimento. Não vamos pegar nada que está aqui, tá? Deve ter deixado aquela pílula ali, provavelmente, as cartas também? Talvez. A pílula sim, mas a carta, pelo menos a que me dava mais itens, não precisava ter deixado ali no chão, não. Ups, era a última wave, né, cara? Acabei perdendo dinheiro de graça. Igual o idiota, né? Mas tudo bem. Bom, não tem nada que eu queira aqui, então. Está suave. Esperar carregar uma vez o nosso dadinho. Vamos já trocar aqui. Infelizmente, veio só um baú. A gente vai precisar da bateria para a gente enrolar de novo esse baú, né? Mas cuidado para não ficar nessa pontinha. Porque o Ragman, às vezes, ele atira uns tirinhos perseguidores na sua cara, velho. Se estiver muito colado com ele, você acaba se ferrando. Deixa eu pegar a bateria aqui. Não vamos gastar nossas chaves. Descer. Deixa eu abrir aqui, só para eu ver o que vai vir. O Magician. Tudo bem, posso deixar no chão. Temos algumas chaves. Poderia ser interessante de eu pegar. Talvez uma chave e uma bomba. Vai vir mais cinco dinheiros. Lembrando que o boss não toma dano da brimstone do amigo dele ali, né? Droga. A gente teve escolha. Beleza, morreu. Deixa eu soltar essa pila e ficar só com o Meowth. E... Vamos lá. Ok, veio três baús. Será que tem alguma bateria aqui? Pior que não tem, não. Deixa eu rolar para ver se tem alguma bateria. Nenhuma bateria. Nenhuma bateria, mas veio o Rod Rage, que a gente vai ganhar a transformação do Spoon, né, velho? Que seria bem importante para a gente, inclusive. Pode ser que venha uma bateria aqui. E... Não veio. Retro Vision. Balls of Steel. Faz a menor diferença para a gente. I found pills. Bad gas. E é isso aí. Ok. Acho que com essa Aldis eu posso doar para aquele molequinho que está ali dentro, né? Apesar de que eu já explodi ele, né? Então, esquece. Meu Deus, velho. Você viu a mosquinha voando para cima de mim? Olha isso. Olha isso. Olha isso. Quando tem esses dois bosses, velho. Nossa, as mosquinhas ficam muito bugadas, velho. Porque cada um empurra a mosquinha para um lado. Olha isso. Isso é muito mentiroso. Ah, droga, 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 droga. Calma, 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 calma. Ai, meu Deus. Isso não pode acontecer. Aí, matei um pelo menos. Ok. Já parou de bugar. As moscas. E... Beleza. Ai, sabia que ia vir a sala de anjo. Uh, valeu muito a pena essa sala de anjo, meu amigo. Dobrou meu dano. Uh, não tenho dinheiro. Se eu tivesse pego todas as moedas, eu teria dinheiro para comprar aqui dali. Ganharia a transformação desse ponto. Me daria mais dano, né? Tudo bem. Cara, e sabe o que é melhor, velho? A gente está com o Delost, então a gente nunca perde o efeito da Crowzinha. A menos que a gente morra. Mas se a gente morrer, enfim, não vai valer. Não vai nem se preocupar com o efeito da Crow. Ai, meu Deus do céu. Olha o nosso dano. 20 pontos de dano, bicho. Isso aqui não é muito bom, mas também não vou reclamar, não. Estou de barriga cheia. Uh, cheios. Che, che, cheios. Ai, que maravilha. Ainda ganhou um monte de dinheiro. Opa, tem uma bombinha? Eu tenho aqui. Eu vou pegar esse cheios. Vou pegar isso aqui também. Judgment. De dinheiro? Não, não era para doar nada para você, não. Ai, meu Deus. Ah, eu poderia ter ficado ali para não precisar gastar a bomba, né? Ele me deu um coração do nada. Droga. Não fiquei muito feliz, não. Tá, quando a gente pegar a moeda, a gente vai peidar. Não sei se isso é muito interessante, mas tudo bem. Tenho duas baterias aqui. Ok. Tenho muito dano. A pena que o meu tiro está bem lento, mas a gente vai pegar um pouquinho de shot speed ali com... Com aquela seringa, né? Caralho, o maluco não morre não, velho. Meu Jesus. Tá, eu não sei. Eu vou usar, vai, meu item de espaço. Tá, vem uma chave. Deve ter usado sem pegar nenhuma moeda, né? Coração a gente não quer, mas... Infelizmente, não tem como escolher, né? Tem o Chales ali, mas eu acho que só vou pegar esse Chales assim que a gente... Acho que eu já peguei o Chales. Esquece o que eu estou falando. Eu ia falar que seria melhor pegar o Chales depois de pegar a sala de pacto, mas enfim, já peguei o Chales. Então, esquece o que eu estou falando, né? Ok, de novo vai faltar uma carga para o nosso item de espaço. Espero que o meu pacto venha bom ainda mesmo. Estou tendo pego o Chales, né, cara? Uma carga para o nosso item de espaço carregar, infelizmente. E quantas moedas aqui tem? Três... Três, seis... Dá para a gente... Dá para comprar o item ali e ficar de boas ainda, né, velho? Acho que vale a pena porque vai aumentar o Shotspeed. Vamos ganhar mais dano. O Shotspeed ainda está um pouquinho lento, mas não tem problema. Deixa eu soltar essa pílula aqui. Inclusive, vou soltar esse Trinket horrível aí. Tem alguma coisa que eu posso soltar lá? Também não, não tem mais nada. E esse Blood After Martyr eu também gostaria muito de pegar. Aumentaria bastante o nosso dano. Nossa, a gente matou muito rápido o Boss, cara. Ah, esqueci de usar o meu outro espaço. Beleza, usei agora. Ele não vai carregar de novo mesmo? Ah, na verdade tem uma bateria ali. É, o Boss não está tomando tanto dano assim, não? É, é bastante dano. Só precisa de um pouquinho mais de Tears, na verdade. Ui! Acho que ele encostou em mim, hein. Calma, não quero pegar nada. Mas acho que essas duas bombas aí até que seriam interessantes de se pegar. Ah, ainda era pegar a chave. Era pegar essa chave. Ok. Deixa eu ver o que é essa carta. The Lovers. Ótimo, vai me dropar dois corações. Deixa eu ver que carta é essa aqui. The Sun. Putz, eu acho que eu vou guardar essa The Sun, cara. Porque eu posso conseguir a conquista e usar a The Sun com a Blink Card, né, velho? A gente está em busca das conquistas, né, velho? Vamos lá. Ahn, vem um coração preto, um monte de chave. Tem um baú que eu vou esperar um pouquinho pra abrir. Hanged Man. Não faz diferença. Ok. Só não quero pegar esse item, velho. Deixa eu ver se consigo explodir ele. Ok. Cadê a bateria? Aqui. Ah, não acredito que eu peguei, cara. Que bosta. Ah, fiz tudo direitinho pra não pegar o coisa e acabei pegando. Vou pegar a bateria aqui. Vamos ver. Abre aqui. Cubinho de carne, muito bom. Uma pílula. O Book of Secrets. Uma bomba troll. Tem uma carta ali que eu gostaria de vê-lo. Aonde que ela... Aonde que ela vai, não. Aonde que ela me leva. The Tower. Será que a The Tower funciona pra gente trocar? Deixa eu ver aqui uma coisa. Cadê a minha Aldis, velho? Eu perdi ela, né? Acho que eu rerolei ela, mas tudo bem. Deixa eu ver se a The Tower dá pra gente trocar. Mas vamos botar, ó. Não dá, né? Tudo bem. Acabei perdendo um item. Não era pra ter aberto ainda. Uh, essa Luck Rock é bem legal, cara. A gente tem umas paradas aqui pra gente explodir ainda. Ai, putz, não tem dinheiro. Explodir aqui. Ai, não tem mais bomba. Tô fazendo o joguinho direitinho, né, bicho? Calma. Não, não abre ainda, não. Só pega essa moeda aqui. Ok. Comprar uma bateria ali. Tem que abrir mais um. Não, vou pegar essa bomba aqui. Acho que é melhor. Pronto. Deixa a tua moeda aí. Comprar a bateria. Vem aqui. Agora abre tudo. E mais uma bomba. Tem aqui. Esqueça a carta. Uma Hive Priestess. Ok. Mais uma boa troll. Meu Deus do céu. Pare de spawnar a bomba troll. Ok. Abri tudo. Tem uma carta lá que eu já sei. Eu acho que o que é. Mas enfim, whatever. Nenhuma bateria. Tem um Trinket horrível ali. Pegar essas duas bombas. Acho que seria interessante. Abrir isso aqui. O que temos aqui é essa carta. Two of Diamonds. Muito bom. É Chariot. Legal também. Bom galera. Como vocês podem ver. Eu estou um pouquinho forte, né. Acabei ficando com apenas 833 de dano. Com 58 minutos de run. Ou seja, eu estou há muito tempo aqui. E eu não vou conseguir completar aquela quest que eu queria fazer sobre... Como que fala? Fazer a Blink Card mais a... Aquela carta que eu estava querendo usar. Que eu não estou lembrando o nome agora. Mas não tem problema. Porque a gente completou o Platinum God. Que eu faltava só pegar o The Halo. E eu acabei pegando o The Halo aqui. Temos uma Thames Head. Se eu quiser aumentar ainda mais o meu dano. Que eu acho que eu vou ficar com ela. Temos alguns outros itens de espaço. Temos um Covered Horn. Que está me dando exatamente 55 pontos de dano. E um dos itens mais fortes. Que é a Crack of the Crow. Está me dando 206 de dano. Só para vocês terem uma ideia. De multiplicador de dano aqui. Eu tenho o Magic Mushroom. Eu tenho o Prop Toes. Eu tenho o Eevee Máscara. Secret Heart. A Crow of Light. O que mais que eu tenho? Eu tenho basicamente todos os itens que dão dano. Fora o Prop Toes. Ou Prop Toes não. Prop Toes eu peguei. Fora o Polifemos. Então tipo, cara. Só o Polifemos faltando nessa build. Acho que a gente ficava com 1.000 de dano, velho. Acho que dava para a gente ficar com 1.000 de dano. Porém, eu não vou ficar procurando ele, não. Se ele aparecer, a gente pega. Se ele não aparecer, a gente não pega, não. Eu estou com o Gups feito, então... Meu Deus, a minha mosquinha deve estar batendo. Nem eu sei quanto a minha mosquinha está batendo. 6.000 e pouco? 38.000? 106.000? A minha mosquinha está batendo. Nossa, levei dano aqui. Lembrando que eu também estou com um App Cake, tá? É, e o App Cake talvez ele me atrapalhe um pouco, né? Talvez. Tá, vamos lá. Tá, agora eu estava com a proteção do Empty Vessel, se eu não me engano. Então acho que ficou de boas. Ok, eu estou com o efeito do... Do Taurus, se eu não me engano. Beleza, deu para passar. Agora a gente sai, entra de novo. Esse aqui, velho, eu acho que deve dar IK no... No carinha lá. Ah, e eu também estou com a... O Mega Blast aqui para vocês verem como é que ele funciona. Se vocês quiserem ver, eu vou mostrar, né? Obviamente. Mas eu vou mostrar... Eu acho que eu vou mostrar agora já no boss aqui, ó. É uma Brimstone que dura muito tempo. E fica te empurrando para trás. Basicamente é isso. Nossa, e ela não acaba, velho, quando você passa de um andar de uma sala para outra. Ok, acabou agora. Tá, parou de Cloth. Incrivelmente eu não tinha pego ele ainda, né? Incrivelmente. Deixa eu ficar com o meu mais de 200 de dano aqui. Nossa, 222 de dano. Passar para o próximo andar. Eu não sei nem quanto que a Thames Red deve estar batendo, velho. Eu estou até com medo de usar ela. Beleza, estamos no Shell. Eu não sei quantas vidas eu tenho ainda. Opa, mais um turn photo. Ok, aumentou um pouquinho o Shot Speed. Não sei porque que apareceu o outro. Acho que a gente já tinha um, né? Não sei. Nossa, eu usei. Bugou a tela, velho. Vocês podem ver, até minha aurinha ali de Angel está batendo muito, né, cara? Então eu só preciso chegar perto dos caras que já estão morrendo. Eu não preciso atirar, porque se eu atirar eu acho que eu vou morrer. Então... Acho que o ideal é eu não atirar. Eu não peguei nenhuma imunidade da explosão, né, cara? Isso é muito ruim. Sem dúvida. Nossa, está batendo 115 mil, velho. Nossa, acabei de levar um dano. Com bastante cuidado aqui. As mosquinhas, elas dão... Conta do recado ali por enquanto. Deixa eu ver o que temos aqui. Um pouquinho de HP, um pouquinho de HP. Tudo bem. Beleza, já matei os bosses. O próximo boss, vou matar rapidão também. Ok. Eu também estou com o Trissajon. Eu acho que o Trissajon, ele está me... Tipo, ele não está fazendo com que o Epic Cake ele ative. Mas eu não sei porque eu estava levando dano toda hora ali que eu estava atirando. Realmente não sei. Dá um HP up. Cara, a gente está com 900 de dano na build, velho. 900 de dano. Dá para fazer 1000, velho. Dá para fazer 1000 de dano. Eu precisava de mais alguns itens. Deixa eu ver o que vem aqui. Nada, né? Perks. Tudo bem. Nossa, você vê como é que a Thames Red ativa? Olha isso. Ela ativa me empurrando para o lado. Nem sai tiro dela, velho. Agora saiu. Nossa senhora. Não sei nem o que está batendo ali. O que está vivo. O que está morto. Tá, temos um pouquinho de Envis aqui vivos ainda. Nossa, 238, velho. 1000. Caralho, olha o que está atrizando. É muito bom eu ter pego essa... Como é que fala? Spider mod, né? Para eu poder ver a quantidade de dano que está batendo. Eu não estou atirando, cara. Só para você ter uma noção, eu não estou atirando. Esse dano todo que está acontecendo aí é dos familiares, das mosquinhas, enfim. De tudo que eu tenho aqui para dar danos fora os meus tiros, né? Vamos ver como é que vai ser na hora que eu for atirar no... No Gridger. Retro Vision, Rage Down, whatever. Infelizmente a gente não vai conseguir fazer nada aqui, né? Tudo bem. Passar de andar. E agora é a hora da verdade, amigão. A primeira forma dele deve dar insta-kill. A segunda forma dele eu não sei como é que vai ser. Vou até colocar uma bomba aqui para ver. Nossa, sem insta-kill. Eu não atirei nele. Eu não usei a Thames Red. Vou usar a Thames Red agora. Tá, a Thames Red não fez nada, ela está bugada. Deixa eu usar a Mega Blast para ver aqui. Ih, morri. Aí, eu posso controlar o Mega Blast, tá? Só tomar cuidado para não morrer. Nossa, o Mega Blast. Ok, matei. Matei no Mega Blast. Ok, that's lost coin. Liberamos a Godhead. Cara, com a Godhead aqui nessa build também. Meu Deus do céu, velho. Eu não sei nem quanto de dano que a gente ia. Tudo bem. Terminamos com um pouquinho menos de dano, mas não tem problema. Não tem problemas. E aí, tá o Platinum God, né? Mostrando para vocês que eu consegui. Tava faltando só pegar o Mega Blast, eu acho. E o The Halo, né? Aí, assim que a gente pegar também a Godhead, eu acho que a gente vai completar mais um. Talvez o Real Platinum God, mas eu não tenho certeza se completa já com ela. E é isso, galera. Muito obrigado por quem assistiu até aqui. Não esqueça de deixar o seu joinha, não esqueça de compartilhar suas redes sociais. Essa daqui é a famosa build de 900 de dano, né? Eu não sei se bateu mais dano ali. Sinceramente, eu não prestei atenção. Cara, só para você ter uma ideia, quando eu peguei um Jesus Juicer, ele me deu, acho que, 12 pontos de dano. Eu falei, meu Jesus amado, o que está acontecendo com esse jogo? Cara, um Jesus Juicer que dá 0 pontos, sei lá quantos de dano. Ele me deu uns 10 pontos de dano, eu não lembro quanto foi. E é isso, muito obrigado. Valeu, falou, espero vocês na próxima. E fui!